Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Tia Ariane está aqui morrindo de saudade de todo mundo. Mas estou muito feliz que nós estamos aqui para mais uma aula de Educação Física. Então, vamos começar? Hoje nós vamos trabalhar direita e esquerda. Isso mesmo. A Tia Ariane quer ver todo mundo com a mãozinha direita. Pode pedir ajuda a mamãe e o papai, tá certo? Com a mãozinha direita, pegando lá no pé direito. Vamos lá. Pega lá no pé direito. Pega, pega. Pega no pé direito. Jaren está vendo. Isso. Voltou. Agora vamos pular com o pé direito. Pula com o pé direito. Pula, pula, pula. Vamos pular para um lado e para o outro com o pé direito, tá? Vamos. Um lado para o outro. Para um lado, para o outro. Para um lado, para o outro. Isso. Gostei. Agora, a mãozinha esquerda. Mãozinha esquerda. Pega lá no pé. Com a mãozinha esquerda. Vamos. Pegou no pé. Voltou. Agora vamos pular com o pé esquerdo. Para um lado e para o outro. Vai. Para um lado, para o outro. Para um lado, para o outro. Não põe o outro pezinho no chão, hein? Vai. Para um lado, para o outro. Um lado, para o outro. Isso. Agora, nós vamos, ó. Pula com a perninha direita. Põe a esquerda no chão. Vamos lá. Vamos acelerar. Pula com a direita. Um, dois, no chão, a esquerda. Isso. Vamos. Um, dois, a esquerda. Uau. Um, dois, a esquerda. Isso. Agora, com a esquerda, a gente vai pular, tá bom? Vai. Um, dois, no chão à direita. Um, dois, no chão à direita. Isso. Muito bem, galerinha. Ó, você pode acelerar, tá bom? E pedir ajuda ao papai ou à mamãe para ficar mudando os comandos, tá bom? Tchau, espero que vocês tenham gostado muito da nossa aula. Eu amei estar com vocês. Beijo. Tchau, tchau. E até a nossa próxima aula.